Amores, amoras, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Eu tô por aqui na plena mulher, você sabe, conhece, se não conhece, vai conhecer hoje e não precisa agradecer não, só deixar o like já tá ótimo. Então ó, vem pra cá, porque hoje a gente vai conferir os modelinhos novos pra você revender com bastante facilidade, incluindo no tamanho plus size. Então foca aqui na nossa comissão que eu vou te explicar todos os preços, tá bom? Aqui a gente vai ter o nosso trijunto, que vai vestir numa peça só, o nosso tamanho único, tá? Do tamanho 46 até o tamanho 52. Então esses modelinhos estão saindo por R$ 85,00. A gente vai ter o nosso blazer manga longa, ou também você pode optar por esse modelinho assim ó, vou chamar de regata, que seria aquele corte ali, modelinho de verão. R$ 85,00 pode ser qualquer um dos dois, aí vai ter o trijunto, o nosso croque, short saia e simplesmente o nosso blazer magnífico, que vai dar todo aquele caimento super elegante. Esse aqui é campeão em vendas e o carro-chefe da casa, saindo por R$ 85,00 na malha crepe. Mas calma aí que a gente tem mais opções pra você. Esse modelinho já tá saindo por R$ 65,00, que no caso seria o nosso modelo em short saia, tá vendo? A gente vai ter o nosso shortinho aqui. Olha a fenda lateral, que charme! Essa cor então, não vou nem falar sobre as coisas que eu tô ficando aí apaixonada. Ali a gente tem o nosso modelinho também em cropped, então o formato perfeito pra vestir super bem vai ficar bastante, vestindo até o tamanho 52, tá? Fora isso, a gente também tem mega promoção esperando por você. Esse modelinho aqui, ele é plus size também, o mesmo esquema aí do tamanho 1, que vai vestir do tamanho 46 até o 52. Esse modelinho já tá em mega promoção. Ele era R$ 50,00, é malha crepe também, tá, minhas amoras? Então ele é R$ 50,00, mas pra vocês, amoras, que entraram em contato aqui com a plena mulher, a gente vai estar esperando com esse mega modelo saindo R$ 35,00 ou R$ 3,00 por R$ 100,00. Então vem, para de perder tempo por aí. Pra finalizar, vou mostrar esses modelinhos luxuosos, que estão saindo por R$ 70,00. Pode ser o nosso blazer, tá bom? A gente vai ter o nosso modelinho em blazer, que veste super bem, na verdade esse aqui é um macaquinho, tá? Eu falo blazer por conta de ser batizado assim, que ele é um modelinho em blazer. Mas esse aqui tá saindo por R$ 70,00, você garante nesse mega preço. Também o nosso modelinho em conjunto, que vai ser o vestido, já com essa regatinha que a gente vai ter por aqui, por cima, que vai vestir super bem, tá? E é isso, vem para a plena mulher por aqui, que a gente vai estar te esperando. A gente faz envios também, então vem presencialmente ou já entra em contato pra você fazer seu pedido. Mega fornecedor super barato no Brás, hein? Tchau, tchau. Esse que eu tô usando, R$ 35,00 ou R$ 3,00 por R$ 100,00.